Em Tapes, a Loja Por Pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja Por Pouco. É simples ser feliz. Na noite de sábado, 9 de dezembro, centenas de pessoas participaram da vigésima festa da Mãe Oxum no Santuário da Pinvestre, em Tapes. O evento, organizado pela Associação dos Amigos da Oxum, contou com a participação de mais de 20 casos de religião no município e de outras regiões, como Camacuã, Guaíba, Arambaré e Porto Alegre. Mesmo com a chuva, os participantes do evento puderam aproveitar para saborear bolos, canjica, quindins e diversos doces.